E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft no meu canal. E eu tô muito puto, muito puto. Eu tô aqui com um noob aí. Fala aí, mano. Fala. Vai, mano. Fala um oi. E aí, galera. Beleza? O que que tá falando antes, hein? É, vai rindo, criança. Bom, é o seguinte. Ele usou hack contra mim. Cês tão já vendo no título aí do vídeo. O cara me trollou. E o vídeo já foi gravado. Tá? Eu tô surpreso, juro. Tô surpreso. Eu chamei ele pra gravar um Bad Wars e ele usou hack contra mim. Cê tá feliz, mano? Não, não. Tô suave aqui, mano. Beleza. Assistem o vídeo inteiro e vocês vão entender, né? O porquê de eu tá puto. É o título. Já tá aqui no início também, né? Deixa muito like esse vídeo. Pelo amor de Deus. Pela raiva que eu passei pelo meu pupilo e está usando hack contra mim, né? Olha isso. O que que é pupilo? É quando você, mano, eu te ensino alguma coisa, entendeu? A usar hack, né? Não. Assistam o vídeo. Segue o Instagram que tá na descrição. Segue o Instagram que também tá na descrição, onde eu faço live stream, por favor. E deixa muito like esse vídeo. Bora lá. Pro vídeo que eu tentei gravar. Fui. É, o meu também. Cala a boca, lixo. Falou. Vamos lá. É nóis. Bom, galera, mano. Beleza. Começou aqui. E aí, Wikizinho? E aí, Zé? Tá preparado, mano, pra ganhar de mim aqui ou perder no Bad Wars? Vou ganhar, mano. Porque você é ruim, tá ligado? Ah, coitado. Mano, já vou dar um bar restart aqui pra começar, velho. Que eu vou ficar esperando esse... Esse um player aqui vai ficar a vida inteira. Juro, mano. Juro por tudo. Deixa o Bad Warzinho, Pedro. Puxa aí, mano. Você tá cego aí, mano? Não. Seu nick é o Bandercrap, né? Não. É assim. Meu nick é... Augusto XX. Wikizinho, ó. Para, Wikizinho. Para, para. Para, irmão. Para o quê, irmão? Ô, moleque. Qual que é o seu... Na moral, fala um oi no chat se tiver coragem. Não. Ué? Por que não? Fala um oi. Quero ver só o... Eu não tenho coragem, cara. Putz. Arregão. Wikizinho, fala aí, mano. Vamos lá para o porreto. Foi. Laranja. Do lado da minha ilha. Não, é não. Qual que é você? Como é o seu nome? Rosinha. Sou o rosa, Wikizinho. Do lado do saída. Galera, vai deixando muito like. Vamos que vamos. Bad Wars aqui no canal. Vocês pedem muito. Vocês curtem muito. Então, partiu. E é isso aí, mano. Sai fora, senhor Pedro. Eu não quero te matar, não. Tá, então. Vamos fazer assim. Não leva a minha cama ainda, não. Eu vou pegar a diamante. Primeiro eu levo a sua cama. Depois você leva a minha. Pode ser? Pode ser, mano. Mano, que trato bonito, senhor. Eu juro. De verdade. Eu gostei muito desse trato. Só não quebra a minha cama ainda, mano. É cedinho. Vamos, tá ligado? Vamos arrumar briguinha com os outros. Pá, depois a gente discute nessa ideia sua aí. Tá, vamos tirar o PPzinho inicial. Só para começar o vídeo. É, obviamente, mano. Tá ligado? Pô. Não quero treta com ninguém, não. Tá ligado? Eu quero ficar de boa na minha. Vou quebrar uma cama já, hein. Cara, por que você estava indo para a minha mira, Pedro? Quem, eu? E você. Ui. Tá aqui, eu matei aquele. Mano. Boa, matei. Ah, o vermelho tá ali, então, né? Tá, está ali. Calma. Mano, eu tô indo para... Ah, mano, duro que o vermelho tá com... Não! Não! Caiu no void, mano. Que eu não acredito nisso, velho. Putz, grila. Eu ia quebrar a cama do vermelho. Já era, mano, caminho andado, velho. Juro. Tô com... Mano, tô com raiva aqui, assim. Tem um cara do azul aqui, mano. Se você morrer, você é noob. Eita, tem um hack aqui, Pedro. Qualconek? Qualconek? Sik Slick. Sik Slick. Dá até pera. Ele tá fazendo a pointe todo loucão. Como chama? Sik Slick? É. Ah. Ele tá fazendo pointe com a cabeça girando, sabe? Sim. Tá, banir, então. 3, 2, 1 e... Banido. Hack aqui tem que ser banido, mano. Hack aqui não tem vez, velho. Ah, sim. Bora, que eu sento indo pra sair, né, mano? Não. Para. Ué. Parado. Ué, o wikizinho ali. Vou tirar pro VP com ele. Vou matar você. Vem? Vem pro VP, então. Você não é homem. Vem, então. Vem, então. Vem, seu lixo. Vem, então. Olha, chama de lixo, galera. Que desumano. Vem. Vem. Não. Não. Ué, mano. Vai correr por quê? Não, vai. Eu tô com zero de... Por quê? Tá correndo. Sai, Pedro. Wikizinho. Tô indo. 3, 2. Não, não. Você não vai acabar, não, velho. Vem, mano. Ô, que isso, mano? Que isso? Covado. Ah. O que aconteceu? Mano, você tá usando o hack, velho. Mano, você tava usando o hack, velho. Meu nome, sai fora. Tava assim. Véi, olha aqui, mano. Mano, vou te... Véi. Mano, por que você tava usando o hack? Eu não tava. Não, não tava, mano. Nossa, que zinque noob, mano. Você tava me trollar, se ferrou, velho. Foi quicado, mano. Mano. Por que você tava usando o hack, velho? Eu não tava, velho. Barraban. 13. Hack. Banido, mano. Mano, noob, velho. Só eu tenho essa permissão pra usar hack e trollar os outros. Babaca. Toma essa. Tentou me trollar, não deu muito certo, mano. Quê? Vou entrar de novo, ó. Tá banido, parça. Não. Tá banido. Eu tô aqui, se eu tô banido. O quê? Mano, eu banii você. Mas eu tava dentro do servidor? Mano. Deixa eu dar uma partidinha aí, Pedro. Por que você tá usando o hack, mano? Eu não tô usando o hack, velho. Mano, velho, apareceu no chat. Você achou que sou burro, mano? Não apareceu no chat não, irmão. Apareceu sim, apareceu que... Mano, é que eu sou mod, né, tonto. Não aparece pra você, mas aparece pra mim. Apareceu que você... Mas como você não tá usando o hack, não, velho? Ah, não tá. Você tá falando que o servidor do login tem um anti-hit tão ruim assim. Nossa, mano. Você usou muito... Mano, você é muito carudo, velho. Carudo demais, mano. Olha a risadinha dele. Safado, mano. Tava usando o hack. Tirei até print, mano. Tá banido. Você tá banido. Me desbani. Ah, agora baniu, né? Não vou desbani. Quem me mandou usar o hack? Eu falei, mano. Não vou usar o hack, não, fi. Ah, tu usa o hack também? Quebraram minha cama. Ah, se ferrou. Vai, vai. Ah, mano. Por que que você tá usando o hack, então? Fala pra mim. Porque tu usa também, né, velho? Ah, mano. Tem dessa que eu uso também. Tu ensina os inscritos a usarem o hack. Não, eu não ensino ninguém, não, meu filho. Ah, não sei, então. Ah, mano. O cara quebrou minha cama. Você tá zoando, velho. Ainda vou ganhar essa partida pra provar pra você que não é só com o hack que a gente tem que vencer, não, ladrão. Não, eu estou usando o hack porque tu falou que é legal usar no vídeo. Não, eu não falei que é legal usar no vídeo, não, meu filho. Então, você tá tirando isso. Eu sempre falo pra galera. Galera, não usa hack. Mano, por que você tá usando o hack, aqui,zinho? Você não era assim, aqui,zinho? Era só pra testar, mano. Mano, tomou o banho. Toma. Vou desinstalar já essa porcaria. Por que você vai desinstalar agora? Você não é o hackzão? Topzão? Não, eu não. Não, desinstalar não. Eu quero ver você usar de novo comigo. Por que? Ué, quero ver, mano. Não. Mas tá ligado que eu não vou desbanir. A gente vai ter que usar outro servidor, então. Qual? Não sei. Pode entrar aqui, depois eu dou ban mesmo de novo. Quê? Entra aqui mesmo, que depois eu te dou ban mesmo. Ó, vou te dar aqui, ó. Barra... Não, vou lá na Giorgia, lá ninguém é banido. Vamos lá. Não, lá, lá, bane sim. Barra um ban. Ickzin, 13. É... Noob. Pronto. Noob. Foi desbanido. Foi desbanido. Pode entrar aí, mano. Vem com o hack. Mas vem com o hack. Tá bom. Vem com o hack. Vamos ver. Mano, você é muito... Mano, nossa, Ickzin. Mano, você não consegue trollar o Ickzin. Você é uma criancinha ainda, mano. Você tem que aprender muito. Te trolei, tu morreu pra mim ainda. Tá vendo? Como tu é noob. Ickzin, mano. Você tem que aprender trollar. Ah, não. Eu não trolei. Calma. Nossa, eu vou ganhar essas duas partidas aqui, ó. Esse hack é muito carudo. Ele ataca muito forte. Ó, vou ganhar uma partida, ó. Ó, ó. Viu? Ganhei sem hack aqui, Zinho. Ai. Eu também ganhei sem hack. Que delícia. Mano. Nossa, que moleque trouxa. Usando hack contra mim, mano. Você acha que você vai conseguir usar hack contra mim? Ó. Então, pera aí, então. Barra party convidar o Ickzin 13. Aceita aí. Ah, não recebi. Ó, ainda é estrela. Eu não aceito pedido de party, mano. Aceita aí, mano. Tá de hack, né? Acertei já, irmão. Acertei já. Tá de hack, né? Tô. Então, beleza. Vamos ver, então. Quero ver mesmo se você tá de hack. Vamos ver se você é pasão mesmo. Hum. Eu vou dar barra start. Um segundo. Um segundo. Barra. Game mode 1. TP. Ickzin. Cadê o hack? Deixa eu ver. Tiva? Como é que eu vou ativar? Você tá de game mode? Ativa o hack, então, aí, mano. Ativa aí. Ué, que hack merda é esse? Você não dá. É o hack que eu tava usando antes, mano. Oh, oh, a cabeça. Ah, você tá sem hack, mano. Você abriu sem hack. Não. Tá de hack? Então não tá ativado. Esse é o hack que eu tava usando antes, ó. Nossa, é muito noob, mano. Juro. Não. O hack que você tava usando antes tava muito mais uma peça. Eu vou dar TP agora. Dá TP de novo pra tu ver o hack agora. Deixa eu ver. Vai. Ô, ô. Oiê. Oiê. Mano, por que... Oi, Guizinho. Hã? Por que você tá usando o hack, Guizinho? Ah, não sei, velho. Ô. Oiê. Mano. Caraca, velho. Dá TP agora pra tu ver o hack mais rápido. Mano, sabe o que eu tô mais puto? Hã? Que ontem eu postei um vídeo usando o hack no meu canal. Ah, surpresa. E hoje eu tô sendo trollado. Agora eu tô no hack fraquinho, ó. Nem bate, ó. Nem bate. É. Ticou bom sem hack, ó. Ticou bom sem hack, ó. Ticou bom sem hack, hein. Tá assim, tá assim. Tá assim. Morreu então de hack. Não. Vem, cadê você? Mano, você é muito noob, velho. Por que você usa o hack, mano? Ua! Mano! Que barulho na minha cama. Guizinho. Hum? Por que você tá usando o hack, Guizinho? Tô com o vídeo de ontem, seu. Tem anti-knockback, esse hack, você vai? Não, acho que não. Não sei usar o hack. Procura aí, mano. Não, não sei usar o hack. Quebrou a sua cama lá, mano. Liga o hack. Uia! Uia! Eu tô ativando, eu não tô de barra feio. Caraca, mano. De desativar isso. Mano, ui, quezinho, para de usar o hack. Desativa. Desativa! Vai me matar, me matar, me matar. Desativa o hack, mano. Tá desativado, Jota. Mano, que cara noob, velho. Eu não posso falar nada também. Porque ontem saiu um vídeo de hack no meu canal e eu tomei ban no Maniplex. Mas, mano. Ui, quezinho. Para com isso, hein, mano. Só eu. Não, não. Para, para, eu não me mata. Eu não me mata. Para, para, para. Vai, ativa o hack. Deixa eu ver. Não me mata. Só não me mata. Ativa. Ó, ó. Olha isso, velho. Ó, ó o demônio. Uá! Mano, não pode nem chegar perto, galera. É muito, muito OP, velho. Mas isso aqui. Vou tomar capiroto. Calma aí. Capiroto. Boa. Pera. Ó, toma também. Pega aí. Vai. Vou tomar capiroto. Bora. Pera, deixa eu ativar. Ativa, ativa, ativa. Olha. Olha. Mano, Nossa Senhora Aparecida Milagrosa. Eu tô bugado, eu tô bugado. Ah, tá bugado. Mas eu vou usar no cara, eu vou usar no cara. O cara também é hack, que eu acho, mano. Ele é hack também, mano. Ajuda aqui, o Iquizinho. O Iquizinho, ajuda aqui. O Bani? Peraí, Barraban. Coitadinho, ele vai banir o cara, velho. É óbvio, esse cara tá usando hack pra ferrar, não é? Pelo menos você tá usando em vídeo, né, mano? Meu Deus. Mano. Eu vou diminuir pra ver se consegue. Vou diminuir um pouquinho pra tu ver. Caraca, velho. Ele é muito hack, mano. Eu tô ficando bugado no bloco. Não sei o que mandar. Banido. Foi quicado de novo, mano. Barraban, então. O Iquizinho, treze. Não, não é banido, não. Ah, não. Mano, só pra você aprender a ter um respeito por mim. Banido. Não, não. Uma hora, banido, tá? Não, não. Você tá banido por uma hora, pra você aprender a ter respeito a um trollador digno. Ofensa? Você colocou uma ofensa? Óbvio, isso aqui é uma ofensa. Você tentando me trollar. Mano, você tem que ser digno, Iquizinho. Uma ofensa, Steffi. Mano, você me ofendeu, cara. Você me ofendeu. Peraí. Qual que é o nick do cara ali? Otonashiu. Otaque. Otonashiu. Aí, boa. Ei, man. Essa aqui é... Ei. Não. Mata eu isso. Ganha o jogo. Boa. GG. Oi, Iquizinho. Ó. Você tomou ban, mano, por ofensa, porque... Não por você ter me xingado, mas por você ter tentado ser um troll, só que você não é troll, mano, tá ligado? Você falhou, mano. Troleite, troleite, troleite. Não, tentou me trollar. Só fiquei surpreso, assim, com você, no meio do meu vídeo, que era uma partida de Bad Wars, que no qual a gente ia jogar, se divertir. Ah, é que eu não sabia configurar, né? Senão tu nem ia perceber, né? Só ia morrer que nem um pato, né? É tão noob que ele já chegou ativando todos os hacks, galera. De uma vez, certeza. É, que eu não fiz hacks nem tudo, né? Tu já é... Ó, só uma coisa, galera. O Pedro já é profissional em usar hack. Mano, é que eu sou profissional em usar hack. Eu sou profissional em trollar, cara. Eu manjo trollar. Eu sou o rei da trollar do Iquizinho. Eu não sou noob igual você, não, irmão. Bom, seguinte, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Tô surpreso mesmo. Tentou me trollar, cara. Filha da mãe. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve aí no meu canal. Não passa no canal do Iquizinho, tá? Passa sim, cara. Não grava de hack, não. Eu não grava de hack. Estrela. Tentou me trollar. Só eu posso trollar. Só eu. É, é, é. Você não. Galera, então deixa muito like nesse vídeo, juro, né? Tô meio surpreso, meio puto, mas deixa like nesse vídeo aí. Se inscreve no meu canal. É três vídeos todos os dias. Um e meia da tarde, sete da noite, nove da noite. E segue no Instagram que tá na descrição aqui embaixo. Segue eu que eu vou seguir você de volta aí. Segue eu também agora. Não, não segue não. Hack a gente não segue não, mano. Vou até te botar no Discord já. Então por que? Então por que tu vão te seguir então se tem hack também? Não. Eu não uso hack, quer dizer. Você não tá entendendo que eu uso para troll? Eu uso para trollar? Eu não uso para jogar? Não, mano. Mas você usou hack no rei do troll. Não vai usar hack em mim não, mano. Ah, entendeu. Entendeu, cara? Entendeu? Pode me seguir lá. Muito like, não segue, ele é feio. Muito like nesse vídeo, segue no Instagram. Segue no Instagram. O Crédito é um canal de live stream. Um novo lugar a gente faz live stream. Então me segue, tá na descrição. E é isso que você tem a dizer, hack. É, nada, mano. Suavidade total. Mais um ano passando. Isso aí. Tenta trollar, ó. Nubizão. Tentou apagar despertão, não conseguiu. É isso, galera. Tamo junto. Falows. E... Tchau. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Hihi. Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E... Tchau. Tchau.